Escolinha Improvável, todos jogam! Andy vai ser o professor, então por favor Andy, vai ter que se isolar ali com a nossa produção, não vai poder ouvir o que a gente vai falar aqui agora, ele vai ter que descobrir durante o jogo, ok? Nossa produção deixou aqui as sugestões dos personagens, que eu vou ler aqui pra gente. Andy, você vai ser um agente da alfândega que vende os produtos apreendidos. Edinho, você será uma máquina de cortar cabelo da Argentina. E pro Elidio eu vou pegar com vocês a sugestão e eu queria que vocês me falassem algum esporte. Esgrima, ok, peguei esgrima. Porém, essa esgrima não vai ser com espada, vai ser com uma outra coisa, o que pode ser? Pena! Pena, pena. Você vai ser um lutador de esgrima que luta com pena, ok? Pode liberar o Andy. Senhoras e senhores, começa agora a Escolinha Improvável. Bom dia, classe! Bom dia! Corta essa! Bom dia, professor! Eu decido o que fica, isso é fato, mas na minha mão é mais barato! Puuuuh! Posso dar uma olhada na sua mala, senhor e professor? Pode. É, checagem, às vezes a gente pega, às vezes a gente não pega. Não é problema, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Pode fazer a pergunta. Você pode abrir só pra mim, que eu não tô autorizado a abrir? Vamos fazer a pergunta, posso fazer a pergunta? Dois celulares, hein, professor? É, um é trabalho, outro é pessoal. Eu faço as perguntas aqui, tá bom? Ok, ok. Você que faz as perguntas aqui, mas eu posso reter qualquer pergunta, né? Pinguins são encontrados no Polo Norte ou no Polo Sul? Você tá... Querendo precisar de pinguim? Não. Você tá precisando de pinguim? Pode falar comigo, você pode falar. Como é que você pode falar? O pessoal aqui pede de tudo. iPhone, iPad, perfume. E às vezes tem uns mais loucos que pegam pinguim também. Às vezes o que para aqui, às vezes, o que para aqui, quando passa na esteirinha... Nossa senhora! Eu pego. Eu pego. Porque tem que pegar, né? Tem que pegar, tem que pegar. Isso aí é lei, cara, tem que pegar. O que não é lei é... Se você quiser um pinguim. Eu só quero saber se ele é do Polo Norte ou do Polo Sul. Eu tenho um dos dois. Eu tenho um dos dois. Eu tenho um dos dois. Eu tenho que dizer que existe pinguim no Polo Norte e no Polo Sul. Um deles é do Paraguai, mas eu tenho um dos dois. Eu tenho um dos dois. Nota zero pro senhor. Nota zero? Nota zero. Dá licença. Então eu vou ter que aprender isso daqui, senhor. Nota zero. Nota zero pra você só se for em dólar. Número dois. Eu raspo sua cabeleira quando ela tá grandona. Já fiz isso até no Maradona. Número dois. A pergunta que eu faço é a mesma. Os pinguins. Você encontra no Polo Norte ou no Polo Sul? Ah, é difícil, porque eles têm penas, né? E eu gosto mais de quem tem pelos. Ah, pinguim, Polo Norte ou Polo Sul? Polo Sul. Acertou. Acertei? Acertou. Nota dez pro senhor. Finalmente. Nota dez? Incrível. Apesar que eu não tenho pente nesse número. Na minha mão essa é dez dólares, se você quiser. Ah. Pode sentar. Número três. Pode perguntar, professor. Que eu resolvo. Mas não me cuidado com a cosquinha. Qual é o outro nome popular para o Polo Sul? Para o Polo Sul, para o Polo Sul. O Polo Sul também é conhecido como Antártida, professor. Gente do céu, vocês estão afiados hoje, hein? Eu tô um pouco mais. Nota dez pra você. Só você, número um, que foi aprovado. Que vergonha. Muito obrigado. Eu posso... Essa nota aí é meio pândega que você me deu. Andy, já sabe? Já, eu vou arriscar. O Elidio, ele é um esgrimista, mas ao invés da espada, ele usa uma pena. Ha! O Edinho, ele é uma máquina de cortar cabelo, argentina, ou dançarina de tango. Acertou? E o Dani, ele é um fiscal de alfândega, de aeroporto, contrabandista. O que é que ele contrabandeia? Ah, é... As coisas que as pessoas deixam no raio-x. Muito bem. Alfândega dos itens que ele pega do negócio. Como que o Andy ia acertar isso? É, eu tava apreensivo aqui também, mas o Andy é bom nisso, né? Não, é só personagem. Tá? ocâmica! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.